Fala, galera! Eu sou o Clóvis de Parasites Podcast e a Bruna tem um recado muito importante que nos fez mudar de vida e vai mudar a sua também. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, tô no mercado digital fazem 13 meses, já ganhei, tá, líquido no bolso, 4.5 milhões até agora e hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Corre, primeiro link na descrição, vamos ganhar em dólar. Praia, mano, no PEBA, vocês estão aí já, o PEBA foi tipo um motel pra vocês? Inúmeras vezes. Já, já. O que que tem o PEBA, velho? É a praia mais próxima, acho que é por isso, a questão é a praia mais próxima, mas a questão da praia é massa. E tipo, né, já na minha ocasião, pra você ter uma noção, já foi na areia, sabe porque na areia, no meio da praia, na madruga já foi, já foi tipo em cima da carroceria do carro, tipo tá ali da frente da praia, Tipo, bem assim, você tá na praia, tem que ser lugar assim, bem inusitado, não vem, tipo... Eu tentei lá, que eu tava lá no resort, tem um resort ali, eu direto, inclusive foi na época do multishow. Sei. Até chegou uma menina de fora aí, numa cidade, que não vai falar o nome, Recife, e aí, veio pra cá, e aí nós tava lá, conversava, aí eu disse, tipo, Deu o auto-auto já da noite, tem uma portinha naquele resort, que sai ali, naquelas... Tô legal. Tem uma, não sei se você já viu, tem uma portinha de madeira, vamos no mato, ou vamos na praia, vamos. No mato, na praia, na praia mesmo, na praia, pô. E no PEBA, tem uma luz que direciona pra água e fica, tipo, dá pra ver, dá pra você... Bem novela, velho. Dá bem pra ver mesmo. Levei a toalha, chegando lá, velho, o frio tava tanto que o negócio não foi não, velho. Não levantou? Não levantou, não. Você não tinha bebido nada. Nada, não tava secão de boa. Aí eu voltei, aí eu voltei, eu disse, não, vai ter que levantar essa porra minha, velho, vamos voltar. Aí voltei, pau. Vamos ver se não, de que é que vem? Uma jangada de lá, os caras de jangada, velho. Tanto tempo que os caras virem trazer a jangada, virem trazer aquela hora. Isso foi durante o dia? Não, a noitezinha já. É porque eu acho que tem pescador que eles, né, Robson? Não, sai, 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 tarde. Sai, né? Aí o cara... Madrugada. Aí eu parei aqui, se vestimos, mas não tem ninguém na praia, só tem esse cara que chegou. Mas foi a única vez que você teve essa experiência na praia? Não, lá foi. Lá no Abaís... Depois tiveram outro. Não, antes já tive de ir na praia no Abaís, lá na... Tem água doce no Abaís, na Sergipe, na praia. Também respondeu uma coisa, tu não terminou o serviço? Não, terminei no quarto. Porra, mano. Começou no lugar e não terminou. Não tinha como, não, pô. Mas se não tava agradável... O cara tava vindo, você ia ficar lá com o cara... Calma aí, moço, bota a jangada depois. Vai botando a jangada aí, daqui a pouco eu ajudo. Não tem lógica, não, pô. Tem certos tipos que dá pra cortar. Um exemplo, já teve episódio de eu estar transando e chegar um... Tipo, mãe não, mas parente, não é terminar o local. E eu paro a parada. Na roça mesmo, meu avô. Tava lá, num bebom. E você chega batendo na porta. Você e vocês de hoje já tiveram muitas experiências locais assim, inapropriados? Já, já, demais. Eu vou ficar calado. Eu quero saber vocês, eu já tô falando demais. Não, mas é bom a gente saber também. Não, mano. E você, você não falou nada ainda. E inapropriados? Ele é da igreja. Inapropriado, por exemplo, na rua. Na rua? Tipo, um bequinho na rua assim. Ai, meu Deus, eu vou ficar quieto. Não, na rua não. Nunca. Na rua, na rua. Eu já tive experiência na rua. Velho, deixa eu fazer uma pergunta mais centrada aqui pro meu anãozinho gostoso. Tá bom, não acertar. Você tá saindo da câmera? Você tá saindo da câmera. Ô, minha delícia, minha beldade, você é virgem? Essa é a pergunta mais certa. Eu não sou não, eu 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 sou não. Qual é a sua idade, Aná? Eu tava com vergonha de perguntar. É, eu pergunto da cara, é... Gente, tem a cara de virgem? Tem, mas de virgem. Tem. Tem. Qual é a sua idade? Eu tenho 28 anos. Caralho, tu é novo pra caralho, né? Que novo, mano? Tem a idade dele, mano? Não, tem a idade, eu tenho 27, já tô me deixando mais velha. Eu sou mais velho que você. Você é mais velho que eu, mano. Eita, velho. Você é mais velhinho, mano. Vocês pensam que ele tem 15 anos, olha, não, pô. Tá vendo? Por isso que me chamam no dia, não, gente. Tem um episódio, que é assim. Você vai ficar, tipo, cara, cegata, velho. Você transforma, eu transforma nas telhas, nas telhas da casa da mulher mesmo, nas telhas. Porque é assim, lá em casa tinha uma laje. Uma laje. E na casa vizinha tem, tipo, uma, a telha era assim, olha, caída, tá ligado? Aí tem a laje, tem o murozinho da casa da mulher. Eu botei a menina devagarzinho nas telhas, assim, olha. Corajoso, corajoso. Ela ficou nas telhas, tá ligado? Nas telhas, cabecinha certinha. Olha, eu tô quase daqui a pouco o outro derrubando a salária. A cabeça dela nas telhas e eu só levantei as pernas dela. E como eu já tava na laje do meu pai, pô, aqui tá as telhas, tá ligado? Ela ficou nas telhas ou na laje. Mano, e a casa da mulher e da vizinha? A mãe tá vendo... Ele podendo arriar a qualquer hora. Então, e eu... Mas me fala uma coisa, era laje embaixo ou era só telha? Não, laje do meu pai. Você foi pro telhado dela. Dela. Eu joguei a menina num telhado dela. E o telhado dela era só telha. Isso, olha, telha virga, ou virga é... Madeira. Madeira. E eu deitei ela devagarzinho pegando no bracinho, deitando, 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 deitando. Ela deitou, porque não tinha lugar. A laje só tinha terra. Não, e tem que ter muito tesão, porque pra fazer essa loucura... Eu já transei no chão, uma vez, uma época, e olha, os calomos do meu joelho, mas nunca... Eu tenho marca aí do joelho todo arrombado. Eu gosto de lugares inusitados, mas de loucura, não. Aí depois, quando a gente acabou a cruz, a gente olhei pra ele e disse... Se essa telha cai, nós dois, pá, 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 pelado. Tá ligado? Mas a noção passa longe quando a gente tá com tesão alto. Você era novo, você era novo? É, eu tinha 19. Ah, tá explicado. Já fiz muito a dodeira, velho. 19 não é tão novo, mas... Mas eu nunca, do YouTube, tem muita coisa que eu já fiz que vocês procurarem lá. Mas eu comecei a pensar com 14, pô. Então, pra mim, tudo que a gente fala é, vamos fazer, eu digo, vamos. Vamos comprar, vamos. Tudo pra mim era novo, pô. É, ó. Por isso que eu aprendi as paradas. Hoje eu sei dominar a minha porra. Antigamente eu não sabia, já chegava... Já foi. São fases, né? Sabia dominar o quê, que eu não entendi. A gente tem que dominar a parada de não estar ejaculando rápido. Hoje, quando você faz muito, você tem o controle. Agora a gente já foi pro assunto aqui da ejaculação precoce. Mas é, mas é. Corta, gente. Ravei, ele tinha ejaculação precoce quando eu era criança. Não, não tinha, não. Não é que eu tinha. É que eu queria fazer rápido. Você gozava rápido, né, mano? Eu queria gozar rápido pra acabar, pra depois eu pegar outra mina. E a porra é ter uma sequência de mulher, né? Muita sequência de mulher. Ai, que na hora de eu ir, eu gostei. Não, não, não. Assim, essa sequência de mulher. Não, é que eu digo, tipo, transar com a menina de tarde, de noite, você ficar com outra mina. Poxa, mano. O cara aqui é novo, mano. Tô me sentindo péssimo. O cara é novo naquela época. E eu me achava um pegador, viu? Eu não arrumava uma na semana, no mês. Mas tinha um detalhe. Sabe o que é um detalhe que eu ia falar até agora? É por isso que eu acho que você é a cara do Caio Castro. Não, não, não. Você tem um semblante. E eu acho que você marriou você. É por isso que você comia todo mundo. Mas sabe o que é, Devinho? Na época lá, eu novo, eu tinha moto, mano. Naquela época, pra ter uma moto, uma fã 150 zero eu tinha. Naquela época, eu vendi uma vaca que eu tinha. Então, era prebóizão na cidade, mano. Eu ficava com a menina, a menina patricinha, do colégio lá, como se tá o nome. E eu ficava, os caras diziam, caralho, como é que você tá ficando com essa menina? Aí você tem uma fã. E eu, tá ligado? Tem uma fã. E eu rebaixava a fã. Então, se tornava um pivete, tipo, caramba, na avenida ali, prebóizão. Andava com os prebóizão. Os caras de prata, naquela época, a prata era 15 mil, 10 mil. Os pivetes de prata pegavam emprestado, com minha fã. E pegando mesmo, tá ligado? Aí chega uma... E eu tava falando até com o Clóvis. Depois que a gente cria a maturidade de pensar em futuro. Tipo, não é mais qualquer xota que você vai, velho. Você tem isso? Com certeza. Na verdade, eu nunca tive essa loucura de pegar tudo que me apareceu pela frente. Então, essa maturidade eu sempre tive. Mas hoje, muito mais, com certeza. É, já eu sou um cara, eu sou um cara muito seletivo. Hoje, principalmente. Eu falo pra todo mundo. Eu gosto, velho, desse jogo da sedução. Eu gosto de paquerar. Eu gosto de ser paquerado. Mas daí ficar, velho, já é outra parada. Tem que ser uma mulher que a energia bata muito. Porque, como eu falei da última vez, você transa com uma pessoa, é 72 horas que a energia daquela mulher no seu corpo. Imagina você estar com uma péssima energia ali em você. Não tem uma parada muito que as pessoas ficam com alguém e dizem, caramba, eu fiquei pensando por tantos dias na pessoa. Porque a energia da pessoa está ali ligada na sua. Tá ligado? E o Javier falou uma coisa desses dias. Foi cuidado com quem você traz, como foi Javier? Foi a sua mãe que falou, conseguiu. Não, é minha avó. Minha avó disse porque minha avó via que eu levava, porque eu sempre aluguei casa, levava muitas meninas pra casa. Eu sempre fui dizer, não, pra quem ficar nesse aqui não vai ser roubado, vamos lá pra casa. Sempre aquela historinha. E o avó dizia, mano, ô Javier, quem você leva pra sua cama, você está deixando o espírito lá. É. A energia, no caso. E você não sabe como é que está o espírito daquela mulher. Se veio com o espírito bom, espírito maligno. Era a energia. Energia, ela quer falar. É, mas o povo velho é espírito. Não, é, é. E eu acho que isso é. É, é bem real. Não, não, é muito real isso. Tantra fala muito isso, velho. É três dias, aquela energia no seu corpo ali. Por isso que a gente fica pensando naquela pessoa, vira e mexe com a pessoa, porque a energia dela está ali compatível com a sua. Uma mulher que só está ali reclamada, não é não? Reclamada no seu pé naquele dia. Ou não, pô, às vezes é só precisa nem falar nada. É só energia dela. Mas a energia é uma parada que... Velho, quando você é um cara que começa a estudar muito sobre energia, você se torna uma pessoa sensitiva. E não, não precisa nem isso. Muitas pessoas são sensitivas. Quantas pessoas, quando você já chegou perto de alguém e você chega perto da pessoa, você sem saber explicar, velho, não se pode dizer com essa pessoa. E outras pessoas que você chega do nada, caralho, que cara foda, nem conhecia. É energia, velho. Deixa eu falar, o santo não bateu. O santo é modo de falar que a energia da pessoa não é boa ou não foi compatível com a pessoa.